Ah, é preto. Ah, é. Já está aí. Vai, pessoal. O cabelo é esse aqui, ó. Ela acabou de sair, nossa. Hoje de manhã eu estava aqui pegando o póler aqui dessas folhas de piqui aqui, ó. Aí, ó. É no chão. Caramba, como é que você achou, Lil? De manhã cedo lá que eu cheguei, o rastro da bicicleta aqui é uma abelheira que eu falei, eu achei isso mesmo. Aí foi até arranjar o buraco dela, hein? Pessoal, identifica aí, por favor, essa abelha. Ficou muito interessante. Ei. Ficou quatro abelhinhas no fundo já saindo aí, ó. O amigo falou que a abelha peba. Confere aí ou não? Capaz que é mesmo, viu, Lil? A abelha peba? Peba ou tatu, né? É. Aí no chão. E elas pegam o pólen do chão, né, Lil? É. Dos pés de piqui que estão no chão. E ela estava pegando dessa do chão, hein? Estava tudo por estar carregado, hein? Que legal, Lil! Já tinha visto uma abelhinha dessa no chão ali, mas... Foi a primeira e a última que eu tinha visto. Agora eu vi assim. Dessa aqui nunca tinha visto não, viu? Não, Lil? Não.